O silêncio é o encontro, resposta certa então O mundo de toda ciência, sabedoria e poder O time de perder, da água da fonte da vida Antes que o ágio houvesse, ele já era Deus Se revelou ao Senhor, rende ao aquele estreita dele O time de perder, da água da fonte O mundo de toda ciência, sabedoria e poder Onde vem pra disfarçar, pode alguém até duvidar Sei que há do Deus a me guardar, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção O silêncio é o encontro, resposta certa então O mundo de toda ciência, sabedoria e poder O time de perder, da água da fonte da vida O que o Senhor acha, oferece E another ю delimente a ti Ele já era Deus